No baixo, o irmão dele! Samuel Reoli! Samuel Reoli foi tocar aquela noite! Samuel! Ele foi tocar! Ele foi! Trabalhinhos! Samuel! Samuel! Andando pelas ruas! Andando! Samuel andando pelas ruas! Quando de repente, ele encontrou um garotinho! Um garotinho baixinho, gordo, gordão, branquelo, cabelo vermelho! Um garotinho! Um garotinho! Um garotinho! Olhou para Samuel! Ali em frente ao mar! Ali em valentos! De frente ao mar! Ele olhou para Samuel! E disse assim! Narigudo! 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 Narigudo não! Narigudo não! Ninguém! Ninguém! Mas ninguém mesmo chama Samuel de Narigudo! Ele bravo! Ele enfurecido! Ele possuído pelo ralado! Ele! Ele doido! Doidão! Procurando alguma coisa! Ali! Em frente ao mar! Em valentos! Não tinha nada para ele matar o menino! E ele! De repente! Achou um cabo! Um cabo deixou! Um cabo por acaso! Ali na rua! Um cabo! Largado por alguém! E saindo! E o menino xingava! O menino xingava! Samuel bravo! Pulando corda! Igual o povo! Igual o povo! Pulando a corda! E depois! Ele! Foi para cima do menino! E enforcou o menino! E o menino no último suspiro de vida disse assim! Me grudo! No baixo! Ele que não deforma não solta as tiras mas tem um cheiro desgraçado! Samuel Geroli! No háングem! No Romão! Presidente não viola nãoresse! Não abriga! No lapar em nada! No alibuco! Dona abriga! Marisinho! 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 Vamos ver! Ele tapando a bandeira do Samuel Lido Real 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 Tchau, tchau, tchau